Casinha Casinha Tão bonitinha Que eu fiz Para as bandas de lá Casinha Pequenininha Foi feita De carandá Casinha Tão simplesinha Na beira Do rio Paraguai Casinha Não é só minha Pra lá Você Também vai Casinha de carandá Que eu fiz Pra mim com você No rio Nós pesca pacu Comprou um cabajú Que o jaguar inteiro Trabalha A semana inteira Se tiver o que fazer Também Se você quiser Faz um tereré Pra nós dois beber Casinha De carandá de carandá Que eu Eu fiz Que eu fiz No rio No rio Nós pesca pacu Comprou um cabajú E o jaguar inteiro Trabalha a semana inteira Se tiver o que fazer Se tiver o que fazer Também se você quiser Faz um tereré Pra nós dois beber Que eu fiz Car Maravilloso No rio No rio No rio Da